9 de novembro de 2038, 151 E agora o que fazemos? Salve aí galera, tudo beleza com vocês? Estamos de volta aqui ao Detroit, Become Human Cara, parece que agora a gente vai atacar umas lojas da CyberLife e libertar uns androids Esperamos em cinco equipas, uma por loja, invadimos os sistemas de segurança e atacamos Parece que agora vai ficar sinistro né? Libertamos o nosso povo e saímos de lá antes de a polícia chegar Esta é uma noite que o nosso povo vai recordar Vambora moleque, só vai Estava à espera disto há muito tempo Ok, vambora Então é assim galera, estamos aqui de volta A gente vai ter que libertar uns androids e polícia Aí ferrou Vai, 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 vai Os caras passaram Tudo bem, eles seguiram Deve haver ainda mais polícias nesta área Temos que ter cuidado Vambora Então olha ali aquele placar grande que está ali com os androids Deve ser ali a loja né? A gente vai querer libertar uns androids Já estou vendo aqui um drone voando Ok, beleza Ok, beleza Ok, beleza Vamos para eles Apenas mercadoria numa montra de loja Agora eles verão quem somos de verdade Vamos ao resgate Vamos seguir o plano Naturalizamos os alarmes e controlamos a área Temos 10 minutos até as equipas atacarem Ok, 10 minutos, tempo restante e contando Vamos embora Vamos embora Tornar a área segura Para a gente poder entrar na loja Cara Não pode haver distúrbios O que a gente tem por aqui? Eu vi que a gente tinha um drone voando Vamos salvar esse cara aqui Agora não Um problema de cada vez Uma coisa de cada vez Estás livre Vambora Marcão Acabar com essa parada aqui Está livre O drone, não é? Cara, tem um drone voando aqui Mas eu ainda não consegui descobrir onde é que ele está Olha ele ali Vamos lá Ok, reconstruí Beleza Esse é o caminho que ele faz Opa Vamos ver aqui se a gente consegue pegar Cara, é mesmo isso, mano Logo na primeira, moleque A gente vai ter que subir ali Bora lá, Marcão Vambora Cara, Marcão é sinistro O cara saiu do Watch Dogs Diretamente para o Detroit Pecaminho, mano Vamos ver o que a gente tem aqui Pré-reconstruir Beleza O que o Marcão vai fazer? O Marcão vai pular Agora o Marcão tem que decidir Beleza Sobe mais um E eu acho que assim É nóis Galera 3, 2, 1 Vai Marcão Aqui é tua, Tafarel Ok, beleza Desativa essa porcaria Pronto Ok Drone neutralizado Eu espero que não tenha alertado Eu espero que não tenha alertado a polícia Em breve vamos descobrir O que mais que a gente tem para fazer por aqui? Entrar na loja Analisar a montra Tem mais 3 fechados Dispensa na área Tem alguma coisa para ali? Acho que não, né? Tem aqueles donos lá do outro lado Tem os outros Esse aqui Não tem nada para fazer O que está aqui? Opa Aí sim, hein Como é que eu vou lá? Dá para ir ali? Dá para a gente ver Não dá para fazer nada Os caras estão lá Tem que arranjar a maneira de ali, hein? O que é que ela me chamou? O que mais que a gente tem aqui? Tem ali drones Tem ali coisas Ok Nós somos superiores a eles Mas eles são os donos Isso está prestes a mudar Vambora Tem mais um aqui do meu lado Na limpeza Vamos salvar o cara Estás livre Beleza O que a gente tem para ali? Isso é que eu quero ver Ok Inspeção na área Vamos analisar Vê-se o sistema de alarme Ok Por enquanto nada O que está ali? Isso deve ser o alarme Identificando a rede Encontrei-o Maravilha Eu preciso de mais nada Ok Onde é que você vai? Onde é que você está indo? E até ali embaixo Ah, cara Acessa a rede Localização Dá para a gente passar por ali Vou ver Verter Já acordaste Vai para Jericho Ok Vejo aliás Processar dados Rede de alarme Ok R1 Vambora, cara Eu acho que sobe mais uma opção Subir Muito bem, Marcus Agora a gente tem que pedir esses carros Vamos ter de bloquear Sentido único Não deve ser muito difícil Vambora Marcos Marcos, anda ver Vê o que? Não sei o que ela quer que eu veja Ok Ok, vou libertar esses dois caras aqui Agora estás livre Agora o outro Beleza O que é isso aqui? Ah, deve ser para fechar a estrada Assim a estrada fica fechada Pronto Não nos devem chatear mais Parece que temos a praça segura Agora podemos entrar na loja Ok É mesmo isso Que a gente queria Entrar na loja Ao próximo Precisamos de um caminhão Para arrombar a vitrine Um caminhão? Há construções a decorrer na área Não deve ser difícil arranjar um Deixa eu ver o que esses dois aqui Também estão fazendo Nada, né? Mas a gente salva eles Estás livre? Pode ir, meu amigo Olha o caminhão Agora a gente tem que arranjar A maneira de entrar ali Por aqui, talvez? Não Acho que tem uma porta aqui Olha a... Olha a... Não é pegada Olha a... Tá fechada De que estamos à espera? Espera de quê? Ah, vamos pular Bora Vai Marcão E depois é só arrombar O que a gente tem aqui? Tem ali uma coisa Hum... A gente vai cortar ali a grade Ou melhor O alicate vai servir Para cortar aqui O cadeado É mesmo isso Agora é pegar o caminhão, meu Como é que está aqui? De objetivos Tem tudo É só roubar o caminhão E entrar na loja Bora Marcão Marcão é sinistro, mano Agora é que vamos começar A fazer barulhos Agora vamos começar A fazer barulho Isso aí, moleque Vambora Só vai, moleque Então agora é só ir Não é isso? Já contava com um pouco de diversão Vambora Ai, atropela aí uns drones Aí no meio dos caminhos Os androids Quase, hein? Tá de boa Estamos dentro da loja Agora é começar A salvar Androids Vem aqui os últimos modelos Vambora Já não precisas-lhes obtecer És livre Vamos ali aos outros E ela está fazendo o quê? Ela está só olhando Que é a versão dela? É a versão dela É a versão dela Norte, estás bem? Temos que tirá-los daqui Ok, beleza Então e agora? O meu nome é Marcus E tal como vocês Eu era um escravo E para quem conhece Marcão Um objeto Criado para lhes obtecer Mas finalmente decidi abrir os meus olhos E recuperar a liberdade E decidir quem É que eu quero ser E agora vim até aqui Para vos dizer que vocês Podem ser os vossos donos Até vos digo que agora Já não precisam de obtecer A mais ninguém A partir de agora Vocês já podem caminhar De cabeça erguida Podem decidir o destino À vossa maneira Jericho É um lugar Para aqueles de nós Que procuram libertar-se Agora claro Vocês podem continuar aqui E servi-los Ou podem juntar-se a nós E lutar Ao nosso lado São livres Cabe-vos a vocês decidir Estou contigo Estamos contigo Vou seguir-te Marcus Estou contigo Estamos contigo Vou seguir-te Marcus Vamos embora Então sigam-me Marcus O que estás a fazer? Eu vou enviar uma mensagem Aos humanos Enviar mensagem aos humanos Demonstrar Transformar o parque Do Capitólio O que é que eu tenho que fazer aqui? Eles estão à tua espera Marcus Lidera Que eles vão Ok O que é que a gente tem que fazer aqui? O que é que a gente tem que fazer aqui? Marcar Então bora Bora Ok Ok, vamos começar Por ser pacífico Galera Que eu acho que na violência A gente não resolve nada Não é assim Basta de escravidão Basta de escravidão Beleza Ih, não, não é isso que eu quero fazer não Sai Não era isso que eu queria fazer Quero ser pacífico aqui, galera Poderá se desligar L1 Caraca, meu, o marcão está sinistro, hein O que mais que a gente pode fazer por aqui Por acaso imaginava aqui nessa estátua Marcar, destruir, não, vamos marcar Vambora E é claro, cara, você tem que ser pacífico, né Já destruí aquelas ali porque eu não percebi que era pra destruir Nós já não precisamos de donos Somos livres O que mais que a gente tem por aqui pra fazer Temos esses carros, vamos aqui em cima primeiro Recusar Então elas não têm outra escolha O que a gente pode fazer aqui, colocar a bandeira Cara, porque se você deixar de ser pacífico Você perde a tua razão, mano Se você vai pra violência, você vai perder a tua razão Por isso você tem que ser pacífico Você dá motivo de ser atacado Vê esses carros aqui, o que a gente pode fazer Carro Vê para a estrada, capotar Vê para a estrada Queria, mano Bora Marcão Ok, beleza E aí, o que mais que a gente pode fazer Cara, eu só vejo mesmo o outro lado Tem ali a obra, mas acho que na obra não tem nada assim que a gente possa fazer Esse aqui Vambora, molecada Nós libertamos centenas dos nossos Conseguimos Os V Regressem todos para Jericho Enviámos uma mensagem sem violência como tu querias Tu tentas chamá-los à razão enquanto eles apenas se sentem desprezo Espero que saibas o que estás a fazer Violência contra violência e nada resolve A menos que não tenhamos escolha Caraca, mano O que aconteceu aqui? O Elenco Pacífico North, estás bem? O que aconteceu? North? Eles mataram-nos Eles mataram-nos que nem animais Foi quem? Quem? Vamos lá Então Vamos lá ver o que aconteceu Marcão Marcão vai resolver a parada, cara Olha pra isso Claro que a gente não vai matar Opinão pública, cara Se você matar Perde a razão Poupar Se for olho por olho o mundo acaba cego Não podemos cometer um crime Para assim punir outro Interromperos a emissão com notícias de última hora Opinão pública Opinão pública Grupo de um grupo de androids Essa situação é alarmante Estarão as nossas máquinas a virar-se contra nós Os androids tornaram-se uma ameaça à nossa segurança Será isto o início de uma campanha terrorista Conduzida mesmo aqui nos Estados Unidos E é isso aí, galera Eu quero agradecer a todos Por terem comparecido aí Agradecer os vossos likes Agradecer os vossos comentários E pedir a vocês, galera Comentem Comentem que é assim que eu analiso Que vocês estão gostando das séries ou não Eu vou nessa Mais uma vez Muito obrigado Valeu, falou E fui